E se eu morrer, É que ninguém chore por mim, Eu vou beber, Tô nem aí, Só pra não ter que viver sofrendo assim. Já faz mais de uma semana, Que ela se afastou de mim, Já faz mais de uma semana, Que eu estou vivendo assim, Fumando e bebendo todas, Pra esquecer a solidão. Se a bebida mata o homem, Paixão, saudade, E se eu me mata bem, Mas que pingão, Eu vou beber, Até cair, E se eu morrer, Que ninguém chore por mim, Eu vou beber, Tô nem aí, Só pra não ter que viver sofrendo assim. Ela sabe que sem ela, Eu não saberei viver, Ela sabe que sem ela, A vida não tem mais prazer, Por isso amarro meus fogos, E não vou dizer que não. Se a bebida mata o homem, Paixão, Saudade, E se eu me mata bem, Mas que pingão, Eu vou beber, Até cair, E se eu morrer, Que ninguém chore por mim, Eu vou beber, Tô nem aí, Só pra não ter que viver sofrendo assim. Aê, Morda um chonado demais, E segura, Vamos beber até cair, O Marcos Azevedo. O sol vive atrás da lua, Desde que ela se escondeu, O sol vive atrás da lua, Feito bobo como eu, Nasce e morre todo dia, E nem conhece a razão, Se a bebida mata o homem, Paixão, Saudade, E se eu me mata bem, Mas que pingão, Eu vou beber, Até cair, E se eu morrer, Que ninguém chore por mim, Eu vou beber, Tô nem aí, Só pra não ter que viver sofrendo assim, Eu vou beber, Até cair, E se eu morrer, E se eu morrer, Que ninguém chore por mim, Eu vou beber, Tô nem aí, Só pra não ter que viver sofrendo assim, Só pra não ter que viver sofrendo assim, Só pra não ter que viver sofrendo assim, E se eu morrer, 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 Obrigado.